No lugar de alemão na Alemanha, porra Taquei o rão, trigo pra caralho Peita Topa da penha Topa da penha Topa da penha Senta, senta na piroca Topa da penha, gosto, atucando Cabocita com a minha piroca, torna Vem chavando com essa chota Na mesa da minha piroca Tu faz, tu falo, pilume, a porra Da cabeça roda Senta, senta na piroca Topa da penha, gosto, atucando Tabucita com a minha piroca, torna Vem chavando com essa chota Na mesa da minha piroca, chupa, chupa Lame, lame a porra, da cabeça roda Vem gostosa, vem gostosa Vai gostoso e hoje vai rolar O paca tu vai ter que dar pra troca Senta na pica, senta na pica de geral Senta na pica dos cria Senta na pica de geral Senta na pica do nenê, cê tá na pica de geral Hoje, hoje tu vai pra casa Só depois do bacanão Hoje tu vai pra casa Só depois do bacanão Vem no pau Vem no pau Hoje tu vai pra casa Hoje tu vai pra casa Hoje tu vai pra casa Só depois do bacanão Somos a diversão da noite Hoje tu vai pra casa Só depois do bacanão Senta na pica do nenê, cê tá 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 na pica do nenê, cê Minha piroca fechada 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 com essa chota na mesa da minha piroca Suba, suba, lambina, minha porra, minha cabeça roda Bem gostosa fechada fechada, bem gostosa vai gostoso e hoje vai rolar o paca Tu vai ter que dar pra troca, tenta na tenta na pica, cê tá na pica de geral Cê tá na pica dos cria, cê tá na pica de geral Cê tá na pica do leneco, cê tá na pica de geral Hoje tu vai pra casa só depois do bacanau Vem no pau, vem no pau, vem no pau, vem no pau Hoje tu vai pra casa, hoje, hoje tu vai pra casa Hoje tu vai pra casa só depois do bacanau Somos a diversão da noite Hoje tu vai pra casa só depois do bacanau Vem no pau, 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 vem no pau Vem no pau, 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 vem no pau,